Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo hoje, um vídeo um tanto quanto diferente, porque eu vou imitar fotos Tumblr, só que dessa vez, especial de Halloween! Como assim? Especial de Halloween? Você está louca? Ainda não chegou o Halloween? Pois é, meus queridos, minhas queridas, não chegou o Halloween, porém nós já estamos no mês do Halloween, que é o mês de outubro, né? O Halloween vai ser no dia 31 de outubro e nós estamos muito próximos dessa data, então eu estava aqui pensando, por que não fazer um imitando fotos Tumblr, que foi um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal antigamente, só que dessa vez versão Halloween. Então eu peguei no Tumblr, obviamente, duas fotos de garotas vestidas com fantasias para o Halloween, muito bonitas, muitas maravilhosas. Pensei em fazer bruxas, só que aí eu falei, bom, bruxas eu já estou fazendo lá no meu outro Instagram de arte, eu acho que vai ficar assim meio enjoativo, vou pegar uma fantasia diferente. Então nós vamos ter hoje uma fantasia meio de Coraline, eu ia falar meio de Halloween, que louca, Coraline. E a outra fantasia vai ser um pouco assim de... Bom, vocês vão ver, aguardem um pouquinho aí que vocês já vão ver, tá bom? E eu vou usar duas técnicas diferentes para colorir estes desenhos maravilhosos que nós vamos fazer hoje. O primeiro desenho eu vou usar marcadores para colorir, tá bom? Tudo bem? E também um pouquinho de lápis de cor. Já no segundo desenho, que eu não vou revelar ainda qual vai ser a personagem, eu vou usar gouache e lápis de cor e marcador, ou seja, vou usar mais materiais, mas a base do segundo desenho vai ser mais em gouache, tá? Eu não costumo fazer muitos desenhos em gouache, quis fazer essa experiência hoje para ver se eu consigo me adaptar melhor aí e tudo mais. Eu estou usando meu celular como referência, não ficou assim igualzinho, tá gente? Ficou assim... Hoje os desenhos eu gostei deles, não vou mentir para vocês, eu gostei, achei que ficaram muito legais, mas sabe aquela coisa, sinto que poderia ter ficado melhor? Hoje eu estava com muita dor no pescoço, gente. Eu espero que vocês torçam para mim, coloquem aí, tia Rê, melhore seu pescoço, tia Rê. Vamos lá, eu sei que a união faz a força, escrevam aí. Melhoras pescoço, tia Rê. Eu sei que é uma palavra grande, tipo uma frase, na verdade, coloque tudo junto. Melhoras pescoço, tia Rê, que eu sei que você vai estar torcendo por mim. Tava muito difícil eu desenhar hoje, gente, porque eu tô com muita dor no pescoço mesmo, muita, muita dor no pescoço, então... Ai, só de virar aqui já tá estralando tudo. Eu acho que eu tô desenhando muito ultimamente, como vocês sabem, já falei aqui no vídeo anterior, quem não sabe ainda, quem ainda não assistiu o vídeo anterior, eu tô postando vídeo de terça e quinta, pois é, você está desinformado. Eu estou fazendo o Winktober, então eu tô desenhando bastante, além de gravar vídeos, depois eu tenho que editar o vídeo e tudo mais, então acabei ficando com dor no pescoço. Conto com vocês aí para melhorar, tá? Não estou tomando remédios, não estou tomando nada. Se continuar, eu vou no médico. Então, eu tô falando esse monte de coisas só para falar para vocês o porquê que eu acho que não ficaram tão bons os meus desenhos hoje, assim, eu acho que ficou legal, mas eu acho que poderia ter ficado melhor, porque eu não gastei tanto, tanto tempo neles quanto eu costumo gastar em um desenho, porque eu estou com muita dor no pescoço, tá? Mas eu não poderia deixar de postar um videozinho bacaninha para vocês hoje. E, ah, gente, já vou deixar avisado aqui, quinta-feira que vem, hoje é sábado, então dia 13, né, dia 13 do outubro do senhor 2018, na quinta-feira que vem, deixa eu ver aqui, ó, que dia que vai ser, quinta-feira que vem, deixa eu abrir aqui o meu menu, meu menu não, né, parece como comer o dia, o calendário, na verdade. Quinta-feira que vem vai ser dia 18, tá? Então, no dia 18 eu vou postar um recriando o desenho da minha filha especial de Halloween. E neste vídeo vocês vão poder ver como está a Heleninha, porque faz muito tempo que ela não aparece aqui no canal, né, ainda mais fazendo o recriando. Eu sei que a maioria de vocês chegou aqui por causa do recriando o desenho da minha filha, porque foi um quadro, assim, bem diferente, aí depois todo mundo copiou, né, gente? Aliás, deixa eu já falar uma coisa aqui para vocês, né? Então, já está avisado, quinta-feira vai ter um recriando o desenho da minha filha. E o que eu queria falar para vocês, aliás, muitas pessoas copiaram vários quadros aqui do canal, né? Sabe esses outros canais de desenho? Pois é, gente, muitas pessoas copiaram. Não é querendo me achar, não, tá? Mas é que vocês podem ver a data, esse de caro versus barato. Muitos canais copiaram. Recriando o desenho da minha filha, alguns canais copiaram também. Entre outros vídeos, né? Tipo, imitando fotos Tumblr e tudo mais. Ai, vocês me perguntam por que essas pessoas copiaram de R? Eu não sei, gente, mas quando... Sinal que o canal está legal, né? Porque todo mundo estava copiando os vídeos, é porque estava muito legal. Então, eu estou aí tentando voltar com ideias para as pessoas me copiarem, tá bom? Beijo para vocês que copiam e ficam aqui assistindo meus vídeos. Entendedores entenderão. E aí, quem couber a carapuza servir, tudo bem, né? Faz parte da vida. Bom, gente, terminamos, então, o primeiro desenho, que foi essa Coraline aí, que, na verdade, é uma pessoa com cosplay de Coraline. E agora, nós vamos para o segundo desenho, que eu não queria revelar para vocês, mas é essa moça aí com um chapéu de... Tipo, uma chapéuzinho vermelha que foi arranhada pelo lobo. O que vocês entenderam desse desenho? Eu entendi que é como se fosse, na verdade, uma chapéuzinho vermelho adulta que o lobo mau pegou ela, arrancou ali um teco da cara dela, coitada, né? Arrancou a retina dela, ficou assim, sem um pedaço do zóio dela também, fazer o quê? E foi isso. Esse, acho que foi a inspiração para essa moça aí, para fazer essa fantasia. Eu gostei bastante, achei bem tendência, achei bem legal. Por isso que eu quis fazer. Achei que ficou bem bacana. Nesse desenho aí, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou usar o guache, que vai ser da marca Reeves. Deixa eu ver aqui. Guache Reeves. Eu já mostrei esse guache no vídeo da semana passada de aquarela versus guache. Se você não viu, eu vou deixar no final desse vídeo para você ir lá assistir, tá bom? Se você não por aqui também, você pode assistir todos os vídeos que eu falei já aqui, que as pessoas copiam aqui, não sei o que e tudo mais, você pode ver também. Mas, então, esse guache que eu vou usar hoje, vocês podem ver ele completinho lá no vídeo de aquarela versus guache. Eu sei que vocês gostam de uma coisa versus outra, então é isso aí. Aliás, estou pensando em trazer mais caro versus barato aqui no canal, tá bom? Se vocês querem ver mais caro versus barato, por favor, deixem um like e também comentem aí embaixo caro versus barato, tá bom? Então, além de você comentar melhor a pesquisa de Reeves, você vai comentar caro versus barato para eu saber se você, amiguinho ou amiguinha, quer mais vídeo de comparando materiais caros com materiais baratos. Beleza? É isso. Agora, falando um pouco de Halloween, vamos para a pergunta do dia. A pergunta do dia é... Amiguinho, você que está em casa, eu quero muito saber o que você gostaria de se fantasiar neste Halloween. Eu quero me fantasiar neste Halloween de bruxa, né? Porque vai ser o primeiro Halloween que eu vou realmente, de fato, me fantasiar. Então, eu quero me fantasiar de bruxa, porque eu adoro bruxas. Na verdade, eu sou uma bruxa. Então, eu vou me fantasiar de bruxa. E vocês? O que vocês gostariam de se fantasiar? A Heleninha, esse ano, ela quer se fantasiar de gato. Não sei porquê. Mas acho que talvez porque eu vá de bruxa, então ela quer ser o gato da bruxa, sabe? Aquela coisa, mãe e filho, então é. Vem aqui, não sabe qual mais? Mudou de ideia. Ela estava me ouvindo atrás da porta. Helena, você estava me ouvindo atrás da porta? No quarto, deitada. Ah, então está mais confortável, né? No quarto, deitada no chão. Do que você quer se fantasiar, então, filha? Não sei qual. Vai sem fantasia, vai pelada. Não, também não. Não pode. Exagerei, né? É. Então, ela não sabe. Ela mudou de ideia já. Mudou de ideia. Ainda bem que nós não compramos a fantasia dela ainda, né? Não sei qual, tá? Ah, depois a gente pensa, tá bom? Então, comentem aí embaixo qual fantasia que vocês querem utilizar. E, Helena, vem aqui. Qual você acha que é a fantasia que o pessoal mais vai querer usar no Halloween? Fala uma aí. Não sei. Fantasia de não sei. Quem aí vai usar uma fantasia bem grande escrita? Não sei. Diga, eu vou usar a fantasia de não sei. É essa a fantasia que você vai usar? Não. Não? Que o pessoal vai usar, né? É. Ah, tá. Entendi. Tá bom, então. Não sei. Muito obrigada pela sua participação, Helena. Não. Palmas para a Helena. Não. De nada. Ela não foi embora, então ela vai continuar aqui participando. Ela quer participar. O que você quer falar, pessoal? Faz tempo que você não aparece, né? Quer falar com eles. Fala, pode falar. Vou ficar quieta. Sua vez. Não. Fala você também. Juntos. Por favor. Tá bom. Vamos falar o que junto? Pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá bom. A Helena está estudando, né? A Helena está aprendendo inglês, Helena? A Helena está falando inglês, Helena. A Helena está falando inglês. Não, 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 não. Que cara, Helena? Pelo amor de Deus. Eu estava falando inglês com você, filha. Brincadeira, gente. Não estava falando inglês. Bom, gente. O tempo está acabando. A Helena não está falando. E nós vamos ficando por aqui, então. Porque o vídeo já está quase pronto. Comenta aí qual que você gostou mais. Se você gostou do um ou do dois. E também não esquece de deixar o nome dos personagens. Que é muito importante colocar nome nos personagens. Qual nome você daria para essa moça aqui? É vestida de Coraline. Helena. Não. Não? Ela não sabe também. Tudo bem. Vamos deixar... Estou pensando. Pensa nada, menina, que vai acabar o vídeo. Murilina. 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 Bem criativa. Ela só trocou o o pelo o. Não, o o. Hã? Tudo bem. Entendi. Então tá bom. Tá bom. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Vamos bater nesse like. Pelo menos seis mil likes. Assiste os vídeos da semana, que eu vou deixar aí na tela, tá bom? Teve vídeo quinta e teve vídeo de sábado passado. Eu vejo vocês então na quinta-feira que vem com mais um vídeo bem legal aqui no canal. Beijo no seu coração e na pontinha do seu análise. Fiquem bem. Fui. 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 Coralina. Tchau.